Beleza galera, Jonathan Francisco falando mais um vídeo aqui pro canal Se inscreve, deixa o like, ative as notificações, comenta, compartilha Porque nós vamos aprender uma música muito legal, uma música muito romântica A versão do Xande Pilares, nesse CD maravilhoso em homenagem ao nosso poeta Caetano Veloso Vambora! Minha palavra cantada pode espantar, e os seus ouvidos parecerem a sorte de mim Mas acontece que eu não posso me deixar, levando o papo que já não deu, não deu Acho que nada restou pra acordar, não dá O mundo é pouco tempo entre você Nem eu não sabia o que fazer, faço o tempo sobre a minha sida Quando somente o que pede pra se cantar Soa ou me soa, eu não vou me arrumar Tudo que eu quero é um código e feito maior Eu parei esse vídeo aqui rapidinho só pra te fazer uma pergunta Você já se inscreveu no meu curso 2.0 na versão turbo? Que é um curso completo do iniciante ao avançado para cavaquinho e banjo? Lá também a gente encontra o módulo de cavaquinho com afinação de bandolim Os badm tracks de percussão pra gente tocar junto Além disso, a gente tá com acesso vitalício em todo o material do curso, tá? Tem aulas do iniciante desde quando segurar o instrumento E pra você também que já toca e quer entender as escalas Formação de acordes, campo harmônico Tá muito legal, o link tá na descrição do vídeo Vamos voltar pra aula Beleza, galera, vou gravar aqui o solinho da introdução Acompanha a tabulatura A harmonia, galera, é bem facinha Nós tocaremos Mi menor Lá com sétima Ré com sétima Aí mais à frente nós veremos Sol maior Dó maior Dó sustenido diminuto Depois repete o sol maior Tá? E nós vamos ficar somente nesses acordes Aí volta, Mi menor Lá sétima Ré sétima Tá? Quem quiser pode tocar aqui Mi menor Lá com sétima E Ré com sétima Ele faz, né? Algumas vezes dessa forma aqui Tá? O Mi menor Aí fica ao seu critério É o solinho do meio Que ele faz É o solinho do meio É o solinho do meio É só isso. E aí, o que você está achando dessa nova versão das aulas aqui do canal? Onde a gente está colocando as letras com os acordes, tudo simultaneamente, igual a gente costuma ver nos grandes canais aí, né? Cifra Club, antigamente era assim no TV Cifras, né? Deixa nos comentários aí se você está curtindo, para a gente dar continuidade com esse trabalho. Beleza? Valeu!